De volta a São Paulo, as Forças Armadas fazem agora no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Olha o Lucas aí acompanhando tudo pra gente. Tá sendo feito por lá um trabalho de desinfecção e limpeza no combate à pandemia do coronavírus. Lucas, explica pra gente, você tá no Terminal 3 aí do aeroporto, acompanha as equipes, né? Como vai ser feito esse trabalho? Um ótimo dia pra você, pra quem acompanha o Fala Brasil, uma verdadeira operação de guerra contra o coronavírus. A gente acompanha tudo ao vivo, o trabalho dos militares das Forças Armadas. São pelo menos 60 desses militares que estão fazendo esse trabalho de desinfecção nas áreas comuns aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você vai observando que eles estão usando aí uma solução de hipoclorito de sódio e eles vão passando aqui no chão. Vão usando também álcool líquido 70, vão colocando ali, vão passando em superfícies, nos tótens, corrimãos, escadas, bancos. Também fazem a higienização dos guichês. Um trabalho extremamente importante, sobretudo agora, com a reabertura das fronteiras aéreas para os turistas. Então, agora a expectativa é de que aos poucos a movimentação de passageiros vá aumentando no aeroporto. E esse é um trabalho importante, não só para os passageiros, mas também para os próprios funcionários. Uma ação que deve durar pelo menos duas horas. Eles estão espalhados, vários deles aqui pelo aeroporto, pra fazer esse trabalho. Só para que vocês tenham uma ideia, antes da pandemia, a média diária de pessoas, de passageiros circulando por aqui, era de 135 mil pessoas. Então, agora a expectativa de que aos poucos o movimento vá aumentando, esse trabalho se torna cada vez mais importante, já que a gente sabe, apesar das coisas aos poucos estarem voltando ao normal, é extremamente importante esse cuidado. Afinal de contas, a pandemia ainda não terminou. Concerto.